Vamos ver hoje como converter áudio baixados do WhatsApp para um formato que seja aceito e reproduzido no seu som. Beleza, vamos baixar aqui um áudio só para mostrar para você. O áudio do WhatsApp, quando você baixa, ele vem no formato mpeg, então esse áudio, pessoal, não é todos os sons, todos os aparelhos que leem, então se você for colocar para você ouvir no som do seu carro ou num som em casa, enfim, não vai reproduzir. Para fazer isso, você precisa converter para o formato mp3. Tem vários conversores, mas eu gosto de utilizar a Tubicatia. Esse Tubicatia é para fazer download de vídeos do YouTube e de outros sites também, porém ele é um ótimo conversor também. Você vai poder utilizar para converter vídeos, enfim. Essa versão que eu vou estar deixando na descrição do vídeo para você baixar, é uma versão que está funcionando perfeitamente. Algumas versões, quando atualiza, não funciona e dá erro na hora que você vai utilizar o programa. Então, aconselha que você instale essa versão, baixa aí no link na descrição e não atualize. Assim que aparecer uma mensagem para atualizar o programa, não atualize para que ele não venha dar nenhum bug e parar de funcionar. Então, você vai instalar. Já tem instalado aqui, não vou instalar novamente. Lembre que tem alguns programas para ser instalados aqui. É bom que você cancele quando aparecer, não aceite a instalação. Por exemplo, Baidu, vai aparecer alguns programas do tipo. E esses aplicativos deixam seu computador mais lento, cheio de vírus, cheio de propagandas. Então, eu vou até tentar continuar aqui. Aqui, um exemplo, essa propaganda aqui, isso aqui é um aplicativo que vai acabar instalando extensões no seu navegador. Enfim, é bom que você clique em cancelar. Aqui, para instalar o Speed App My PC também, você vai em decline. E agora, você vai realmente instalar o Atube Katia, você vai clicar em avançar. É importante isso aí, pessoal, para que não encha de publicidades e outros arquivos e outros programas no seu computador. Então, antes de instalar, a gente vai abrir aqui. Em vídeo converter, você vai selecionar aqui, atualização disponível. Você não vai aceitar, porque às vezes atualiza e não funciona. Para de funcionar, dá bugs, dá erros no programa e você não consegue. Então, você vai selecionar aqui o formato MP3, tem o High Quality e o Medium Quality. Você pode escolher qualquer opção, já que não vai ficar tão grande, pode ser High Quality mesmo. Então, a gente vai arrastar aqui o arquivo para dentro ou você pode clicar em adicionar e localizar o arquivo no seu computador. Aqui, você vai selecionar a pasta de saída. Escolheu uma pasta aqui. Vai ser a mesma pasta de origem. A gente vai clicar em converter. Bem rápido, bem prático mesmo. E aqui está o arquivo no formato MP3, pronto para ser reproduzido em qualquer som, em qualquer aparelho que você precise. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se resolveu o seu problema, deixe o seu like. Se você gostou do vídeo, também deixa para nos ajudar. Se ainda não é inscrito, se inscreva também no nosso canal. E estou aguardando você no vídeo de amanhã. Valeu!